Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Um dos grandes problemas enfrentados pelos gestores públicos no Brasil, do prefeito ao presidente da República, é essa confusão de competências sobre o que é de responsabilidade do governo e o que cabe à iniciativa privada. Prova disso é a situação das prefeituras que, por vezes, são obrigadas pelas concessionárias a arcar com uma taxa adicional, além das despesas de infraestrutura, de competência local, da própria prefeitura, como a passagem de tubulações, cabos de fibra ótica ou as operações de logística na faixa de domínio. O deputado Marcos Montes, do PSD de Minas, tem denunciado essa prática com base no exemplo que ele conhece muito bem, a cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Para explicar melhor como funciona isso aí e o que pode ser feito para acabar com essa distorção, o deputado veio até o Palavra Aberta. Deputado, o senhor podia explicar mais claramente, como exemplo prático, lá da sua Uberaba, como é que isso ocorre para o telespectador da TV Câmara entender e provavelmente até se lembrar de como é que acontece na sua cidade? Porque isso deve ser uma prática espalhada pelo país. É fácil explicar, sabe, Paulo? A questão dessas concessões hoje está sendo muito discutida no Brasil, porque, não sei se você sabe, quase 76%, 75% das obras que foram acertadas para que as empresas pudessem ter as concessões das rodovias não foram executadas. Esse já é um grande problema que todos nós vivemos. Nessa região mesmo de Uberaba, nós temos ali a BR-262, que liga Uberaba a Belo Horizonte, a nossa capital. E eu dizia há pouco até que o Uberaba se liga mais, a população de Uberaba mais a São Paulo, porque nós temos uma rodovia toda, ela duplicada, toda ela com manutenção muito boa. Em 40 quilômetros só, separando. A 262, que já tem uma concessão, os serviços praticamente não foram executados. Então, já é um trauma da sociedade por onde cortam essas rodovias, essa questão. Acrescido a isso, ainda quando há um mecanismo de expansão, por exemplo, de uma rede de esgoto, uma rede pluvial, e que passa pela essa faixa de concessão das empresas, as empresas ainda querem cobrar uma taxa dos municípios. Municípios esses que já vivem um momento de extrema dificuldade. Nós sabemos as dificuldades que os municípios têm hoje de fazer obras. Qual é a justificativa para cobrar essa taxa? Porque, como eles têm o domínio sobre essa taxa, eles se sentem no direito de cobrar uma taxa para o uso desse domínio. Além de não fazer o que deviam fazer? Além de não fazer o que não deviam fazer. Tanto é verdade que tinha uma medida provisória que o governo nos mandou recentemente, que caducou, inclusive, que queriam que aumentasse o tempo de concessão que foi concedido há algum tempo atrás. Deram um tempo, um prazo. Os valores, em muitos lugares, são acrescidos até de 70%. Acima da inflação e as obras não são realizadas. Mas esse é um quadro que não trata aqui o nosso projeto. O nosso projeto trata de isentar os municípios dessa cobrança da taxa quando é usado a faixa que a concessionária tem o direito. Então, é um projeto simples, um projeto óbvio, e eu tenho certeza que os nossos pares, depois que percorrem as comissões, irão aprová-lo. Agora, com certeza, os lobbies dessas empreiteiras vão fazer valer sua força aqui. É, porque a gente não quer também entrar muito na questão do porquê que as empresas não estão realizando as obras que deveriam realizá-las. As concessões já estão vencendo. Não há uma punição daquelas obras que não foram... Por que, deputado, essa leniência com essas empreiteiras? É porque eu acho que a NTT não tem como fiscalizar isso de uma forma geral. Eu conheço rodovias, Cuiabá, por exemplo, que vai para toda a área de escoamento da produção, que é também uma rodovia concessionada, que tem lá um serviço de uma empresa. Eu passo por lá, às vezes, e você vê filas de caminhão em uma pista simples, tem um acostamento ruim, estradas esburacadas. Esse projeto não é essa a situação. Mas chama a atenção, porque nós também temos que cobrar a execução das concessões daqueles que recebem regularmente. E vem recebendo. Na ANA 262, por exemplo, nós passamos diariamente por lá, e todo dia a cobrança do pedágio. E as obras não são realizadas. E, além disso, as prefeituras que já vivem uma extrema dificuldade ainda têm que pagar essa taxa quando é utilizada para uma obra de esgoto, de água, que favorece a população como um todo. Pois é, o senhor estava falando aqui, eu estou me lembrando aqui da disparidade do ponto de vista da distribuição dos impostos, do que se arrecada com impostos. Entre os entes federativos. E o município é o mais prejudicado nisso tudo. E cada dia que passa as atribuições municipais aumentam mais. As questões sociais cada dia mais caem no colo do prefeito. Prefeito hoje é um... Eu digo muito, o prefeito hoje é um herói. Eu fui prefeito, oito anos, prefeito de Uberaba. É muito difícil, mas era realmente diferente naquela época. Hoje, as taxas, as obrigações que os municípios têm hoje realmente assustam qualquer um. E ainda tem o Ministério Público hoje obrigando a prefeitura a executar serviços, principalmente na saúde, fora do seu alcance. Então, as prefeituras estão totalmente sufocadas. Os prefeitos têm feito milagres, verdadeiros milagres para poder viverem isso. Principalmente, para Minas Gerais, por exemplo, as dificuldades extrapolam os municípios, vai o Estado e o Estado penaliza mais ainda os municípios, não repassando as coisas básicas dos municípios, como, por exemplo, o IPVA, que é de obrigação do município e que está um retardo nesse repasse. ICMS, recursos de saúde, recursos de educação, de transporte escolar. Então, os prefeituras estão... Além de receber pouco, ainda há esses atrasos. Hoje, do bolo orçamentário, do bolo de recursos hoje, 15% dos municípios, a grande maioria é concentrado na esfera federal, parte na esfera estadual e o mínimo na parte estadual. Então, é... E torna de novo a gente voltar ao debate sobre a questão da reforma tributária. O pacto federativo também, para poder realmente redistribuir isso. E essas questões que os municípios vêm sofrendo não podem ser crescidas de uma situação como essa, que são quase 10 mil quilômetros de rodovia que são hoje submetidas a questões dos consórcios, dos pedágios. Pois é, deputado, mas acontece que essa situação de favorecimento excessivo dessas concessionárias também é uma coisa para ser revista, né? Eu acho que você devia debruçar sobre isso. Nós tivemos uma medida provisória há umas duas semanas que, é claro que nós temos que nos aprofundar, mas, aparentemente, era simplesmente aumentar o prazo ainda das concessões. Esticar o prazo ainda mais. Esticar o prazo daquelas que, principalmente, não cumpriram as suas obrigações. Nós precisamos nos debruçar. É muita colher de chá, vamos confiar. É muita colher de chá. E isso me despertou, porque, além disso, ainda tem essa taxa... Essa taxa de quanto, deputado? Varia muito o que é cobrado, a extensão da área que é usada, mas, qualquer que seja o percentual, qualquer que seja o valor, hoje, sobrecarrega demais os municípios que já vivem, como nós estávamos falando, dificuldades. Nós temos que facilitar a vida dos municípios e não complicar. Eu acho que esse projeto facilita um pouco a vida dos municípios, que estão investindo com rede de esgoto, rede de água, em benefício de uma população, principalmente, no aspecto social. Então, nós temos que facilitar a vida dessas cidades e desses municípios. Deputado Marcos Montes, do PSD de Minas, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto